Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, beleza, beleza, como vai vocês? Ó, gente, tá praticamente quase no tamanho real, ok? Eu tô gravando hoje, estou gravando em 2.560 de resolução normal Pra quem tem ultra-wide vai assistir essa tela bem, bem, bem espaçosa, né? Resolução de cinema, vamos lá Esse PA aqui é o PA do nosso amigo Fernando da Bahia, né? Chegou o material, né? Estou fazendo A reclamação do cliente era que o seu pré não estava pré-amplificando o toca-disco Vale ressaltar que a entrada desse toca-disco, ele é feito por FET, pelo famoso 245 Pra quem não tem muita, muita experiência com esse tipo de FET, todo cuidado é pouco Porque ele, a sensibilidade dele é bem alta, ou seja, ele é sensível a tensões, microtensões muito baixas, tá? Então, esse tipo de entrada é igual do estúdio 6060 da CCE Também usa também esse FET, esse 245 Pra fazer a pré-amplificação, né? E a gente vai trocar Como eu estou dando uma passada aqui, vendo os BC 549, 559 É imprescindível a gente substituir pelo tempo que também o equipamento tem Imagine, vou fazer o recap, ele vai ficar chupetinha E depois ele dá uma rateada no tempo de trabalho dele, né? E aí vai ter que fazer um RMA, né? Um RMA e fazer esse aparelho voltar aqui pro Rio de Janeiro É brincadeira, né? Então, como está passando Então, a gente faz barba, cabelo e bigode, tá? Até mesmo o cabo de força vai ser trocado, certo? Era pra eu ter feito em dezembro, né? Mas não deu Não deu Eu não tenho bola de cristal Tem aparelhos que demoram mesmo na bancada Aí, eu falo pras pessoas Querem me trazer, eu até recebo Mas não tenha pressa pra entregar Então, muita gente quando me procura Fala, ó, eu não tenho pressa Assim que você resolver o aparelho, eu pego contigo Entende? Geralmente Demora a peça pra chegar Isso todos os clientes estão cientes Mas tem Aquele cliente apressado Não, dá pra fazer, dá pra fazer Quando você esquece alguma coisa Do cliente Ele até fica chateado Pô, você não Não deu o devido valor no aparelho Coisa e tal, não Eu tô resolvendo vários assuntos ao mesmo tempo Quando eu faço uma determinada coisa aqui Eu não encho o língua Eu encosto o aparelho e vou fazer outra coisa Pra andar a fila Mas aqui Né? É Aí pra andar a fila, né? Senão eu fico com aquele aparelho Vai passando o tempo O que eu poderia tá fazendo outras coisas, né? A mais E aí eu parei com o aparelho na bancada Isso aí não fica certo, né? Então A coisa mesma é o quê? Deu problema? Encosta Vai fazer outra coisa Quando você sentir que a cabeça tá mais fresca Aí Você É Refaz, certo? Bom Eu vou Eu tô Aqui Deixa eu ver aqui As minhas coleções transistas Vou pegar a outra aqui Vou ter que comprar mais transistas Porque a transista tá Tá Terminando Né? 559 aqui Aí a gente faz até um teste Nosso multímetro, né? Esse é o 559B Né? B Feito pela Keck Electronics Vamos ver as condições De ganho Geralmente ele vai perdendo O ganho Ao passar do tempo Tá Então Emissor 350 Vamos ver o ganho Desse daqui Quer ver o ganho 343 343 Entendeu? A tendência dele ao passar dos anos Ele ir perdendo o ganho 1v1 Zero bala Qual é O seu ganho? 401 402 Até subindo Porque eu estou aquecendo ele também Por isso que o Transisto Ele Acaba servindo de termômetro Já está na hora de trocar Comprar um multímetro novo Esse multímetro está... Eu acho que já está com 3 anos 371 Posso usar? Não Se você tem a oportunidade De comprar 50 peças 100 peças Você... Se você tiver essa oportunidade Compre Porque Nem todo controle de qualidade é fiel Certo 322 Aí eu vou falar Depende da safra E olha que é Transisto casado 549 Para ele não fugir tanto Mas eu sou obrigado A trocar Isso é para garantir O trabalho Viu? Esse daqui deu 350 Legal Gostei do valor Foi igual Que deu no original Então vamos respeitar Esses 350 334 Há uma variação muito grande O transistor É de uma classe É por isso que o HFE Existe uma extensão Um parâmetro Deu 311 Posso experimentar O 558 Que é da família 265 273 373 335 321 321 Então me vale a pena Ressaltar Transistos muito alto Eles podem Provocar ruído branco 335 Vamos começar Com o 335 343 Mas eles são novos Você tem que Ele tem uma tolerância Também Uma tolerância aqui E E Vamos lá. 5, 7. Então, eu vou juntando esses transistos que eu vou substituindo e entrego ao cliente. Depois eu boto num saco menor, certo? Colocando esse saco maiorzinho aqui. Depois eu juntar tudo, eu coloco num recipiente menor. Então, façam vocês também, tá? Todo componente que você condenar, né? Substituir, entregue ao seu cliente. Isso você mostra mais, como se chama? Mais honestidade, tá? Entregar ao seu cliente as peças trocadas. Mas seja honesto, tá? Vai entregar outra coisa que não é... Que é muito fácil pegar na mentira, certo? Aí... Entende aquele ditado? É... Aquele ditado que... Notícia ruim anda rápido. Um fala pro outro, outro fala pro outro, outro... É por isso que os vídeos que eu faço pra vocês... Eles são transparentes. Tem... Eu sei que tem técnico que não gosta. Que eu fico ensinando o pulo do gato. Quer dizer, tem que passar... Tem que passar o conhecimento para frente. Ninguém é eterno. Bota isso na cabeça. Tá? Aqui, quando a gente vai... Teve o amigo Sérgio. O cliente Sérgio. Ele perguntou pra mim qual o melhor ferro. Olha, o melhor ferro seria o Heller. Né? Mas pra início pode usar o Icari. Né? Icari. Que é um... É um ferro simples. Tá? Não serve pra você trabalhar com eletrônica digital. Né? Porque ele acaba dando choque, né? E esse pouco choque acaba danificando o circuito. Então, não... Não se deve. Tá? Tem que se usar. Ou uma estação de solda. Tem as mais baratinhas. Que acaba não saindo tão interessante. Porque a quantidade de ferros que você troca ao decorrer do tempo dela. Né? Que você troca. Acaba... Você acaba pagando uma estação de boa qualidade. Essa daqui tem já dois anos. Tá? O que eu troquei nelas? Já troquei a luva. Troquei a ponta. Certo? E é isso. Como se solda? Encosta na base do circuito impresso. Lembrando que eu estou setado 330 graus. Para não queimar a trilha. Tá? Encostou aqui, ó. Encostou na base. Você vem, ó. Aí depois você encosta no transistor. Primeira base para aquecer ela. Tá? Bota um pouquinho de solda. Pronto. Aguarda um pouquinho. 5 ou 10 segundos entre pinos. Né? Você tem que ter que pré-aquecer e trabalhar a 300 graus. Né? Ou até no máximo 330, 350. E os componentes. Até uns 450 graus. 500. Que geralmente é a temperatura limite. Porque se você ultrapassar, você convinha o componente. Ele reclamou, o Fernando também reclamou aqui. Que... Que os terminantes estão feios. Não tem problema. A gente vai refazer essas soldas aqui. Certo? Só estamos aqui fixando. Né? A troca. Eu já fiz a parte do circuito amplificador. Mas o circuito mesmo do toca disco é o FET. Ah, porque ele queima. Tá? É porque é uma entrada sensível. O Lego acaba trocando, invertendo. Botando o áudio no fono. Acaba que... Ah... Que... Veja só. Acaba é que... Quando você liga um line... Line out na entrada do toca disco. Você acaba colocando até 500 milivolts... Para o amplificador. Porque... Aconteceu um erro. Né? Aconteceu um erro. Que você não... Acabou ligando errado. Então... Você acabou empurrando 500 milivolts... Para dentro. Aí... Acaba... Acaba estourando o FET. Né? E aí... O FET... Ele foi preparado para... Pré-amplificar... 4 a 10 milivolts. Que é exatamente... A voltagem... De uma linha de toca disco. Uma linha magnética. Então... Quando você satura... Com o sinal de entrada... Você acaba... Destrói... O transistor. Outra coisa... Trabalhar com FET. Você tem que trabalhar... Todo aterrado. O ferro aqui... Ele está... Aterrado. Por isso que eu estou quase abraçando... O equipamento também... Aterrado ao meu corpo. Tá? Para que... A minha estática... Não ferre... O FET. Esse erro... Como eu falei... Esse daqui é o 245. Ele é 0.15. A junção. Eu não sei onde eu vou ter o aparelhinho. Eu tenho um aparelhinho que testa esses transistos. Prefiro até trocar. Porque ele está... Na entrada. Vocês vão ver aqui... Esse FET. É fabricado ainda... Pela IBRAP. Né? A... A falida Philips. É... A Philips é... Que fabricava TV. Fabricava componente também. Da América Latina. Mas nenhuma fábrica realmente... É... De eletrônicos, componentes... Né? Na era militar... Brasil não podia importar. Então... Na fundação das fábricas... Houve... Um incentivo... No governo brasileiro... Né? Incentivar as fábricas... Né? De componente... Fabricar transistores... Circuito integrados... A gente teve transistores da Texa... Da Siemens... Certo? A Siemens... Depois de... Tantos anos... Veio se tornar a Epicus. Que é uma divisão TDK... Capacitores muito bons. Aqui vai ele ganhar... Um banho... De Epicus. Aqui, ó... O tamanho. Esses capacitores aqui... É de 16, certo? Tem até estufados aqui. Esses estufadinhos... Vinte e cinco por cem. Mas eu vou mostrar pra vocês... O tamanho do capacitor. Tô vendo aqui... Quatro vírgula sete. Esses capacitores... São... São épicos. Tô vendo aqui... Sempre verifico a... Polaridade. Aqui... Vou dar uma molhadinha com... Solda. Tá? Só pra trocar... Essa solda... Só pra trocar... Essa solda... Porque... A solda... Velha... Ela até... Acaba... Provocando... Tanto é... Esses capacitores... Estavam soltos. Então... Já... Com certeza... Problema de mau contato. Vou pegar aqui no meu estoque... Dois de 16. Então... Aqui no meu saquinho... Vou colocar aqui... Os dois transistores... Tá? Aqui, ó... Olha o tamanho. Esse daqui... É log... Certo? 16 por mil. Ó... O mesmo capacitor... É épicos... Olha o tamanho. Reduziu totalmente o tamanho. Tá? Esse pré... Ele é todo... Transistorizado. Não tem... Nenhum... Nenhum... Circuito... Integrado. Isso é muito bom, né? Sempre olhando... Observando... A polaridade... Está certinho... Está certinho. Aqui... Você encosta... O dedo aqui... Para segurar... E você dá uma leve torção... No próprio... Terminal... Afim de fixar o... O componente... Também é a mesma coisa. Observa lá... Se o negativo... Está casando... Com... Aterramento do aparelho... Está aqui... Fixado... Você olha... Assim... Está certinho... No circuito... Esses... Esses pretinhos aqui... Tá? Então... Vamos virar... Vamos fazer... Nosso... Estanhamento... A mesma coisa... Encostou a base... Encostou... Depois que... Está quente... Você... Esquenta... O terminal do capacitor... Para você ter uma fusão... Perfeita... E brilhosa... Quando... Se é assim... Um... Dois... Já é suficiente... Para estranhar... De novo... Um... Aqui na base... O terminal... Quanto até dois... Solta... Já é o suficiente... Mas não mexa o componente... Para você não quebrar... A solda... Até ele... Esfriar... E pegar... Não é resistência... É... Pegar firmeza... Você pode usar... Um alicate... Desse tipo... Estou usando... De cinco... Né... Ou... Corte zero... O corte zero... Só tem um problema... Duas ou uma... Ou você cega... Ou você acaba... Com ele quebrando... Gente... Comprei um... Um da... Da... Acho... Bom mesmo... Um... Pô... Custou cem reais... Comprei... É... Fui... Errei a bitola do fio... Quebrei ele... Simples aqui... Sim... Aqui é quatro vírgula sete... Por quarenta... Eu vou usar aqui... Ou por cinquenta... Ou por cem... O cliente reclamava que um canal... Não falava... Aí ele suspeitava de chave... Quando eu bati o olho aqui... E vi que essa coisa... Funciona com o FAT... Primeira coisa... Vamos mudar o FAT... Mas eu tenho um toca disco aqui... Pra gente testar... Que... Esse toca disco... Eu vou fazer negócio... Certo? Negócio aí... Com a comunidade... Oferecer um... Toca disco Philips... Por novecentos reais... Recapeado... E troca a correia... E a... A... A cápsula é nova nova... É a quarenta e quatro... Da Shure... Ok? Eu vou oferecer aí... Para os amigos... Quem quiser comprar... Eu tenho até a tampa... De acrílico... Mas a tampa de acrílico... Não é a questão... Certo? Porque... A tampa de acrílico... Está arranhada... Eu não consegui... Polir... Então eu estou... Negociando... Só... O equipamento... Com garantia e tudo... Até a caixinha... Da cápsula... Só a cápsula... É seiscentos reais... Então o toca disco... Está saindo por trezentos... Entendeu? Interessados... Depois eu... Vou fazer um vídeo... E demonstrar para vocês... Então... Limpinho... Aqui... Eu já vou usar coxinha... Também... É um capacitor de marca... Tá? É que fabrica... Coxinha que fabrica... Para... Onky... Ele vem para mim... Todo fitado... Vai ser até uma balinha... Vou mostrar aqui para vocês... Olha... Vem assim... Para mim... É todo fitado... Porque isso daqui... É para entrar em máquina... Eu prefiro muito mais... O capacitor fitado... Isso garante... Que o capacitor... É de boa qualidade... Porque ela... Ela precisa... Ter um padrão de qualidade... Para entrar dentro da máquina... Montadora... Do que comprar... Capacitor avulso... Soltinho... Esse mesmo... Eu não quero... Para mim... Tem que ser fitado... Então... A mesma coisa... Isso aqui... Vamos lá. Bom, está aqui, então, aqui resolvido, então agora aqui ele vai 2x25, vai entrar 2x da IaGel. IaGel, Cochin e Epicos, são os melhores no mercado atualmente. Não uso outra marca. Ele estava afetado, eu tirei da fita e ele é assim. Olha só. 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 25x100. Como eu não tenho 25x100, vai 100x35. Sim. Aqui também. Olha só. 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 Ah, meu saco, minha mascote fazendo arte. Então é o mesmo esquema, porque eu não preciso deixar tão grande também dificultando a entrada. Você corta, que até os resíduos dessas servem até como jumper alguma aplicação. Olha sempre para o bicho como ele está ligado. Geralmente ele está ligado no emissor. Positivo, exploraridades certinhas. Mas é, um canal estava até estufado. Isso com certeza ligaram alguma coisa na entrada errada e estufou até o capacitor. Não se preocupar com borra aqui, porque depois você tira com removedor. Álcool isopropílico, fluxo de solda, deixa a PCI limpinha. Tira um pouco até desse verniz. O verniz fica velho e acaba derretendo na própria placa. Aqui na entrada são 4,7. Aqui já está recapeado e retransitorizado. Só está faltando 7. Vou dar uma paradinha agora, descansar. E ao decorrer do dia eu vou dar sequência. Reunir as peças aqui. Reunir aqui as peças. E continuar. Eu vejo aqui uma leve... Nas peças aqui eu vejo uma leve... Enchamento aqui. Já até trocaram o capacitor, mas não foram todos. Mas é isso pessoal. Vamos que vamos. Show não pode parar. O vídeo já está com meia hora. Eu vou continuar isso amanhã. Ou daqui a pouco. Vou descansar agora. Deixa eu ver que horas tem. 3 e 4. Bom amigos, daqui a pouco eu volto. Valeu. Vamos só dar continuação aqui. Eu vou adiantar a primeira parte aqui. Aqui. São 12 capacitors. Aqui. 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 E aí Analisando o capacitor Ali na parte do loader Eu vou ter que abaixar o esquema Ok 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 Essa levazinha aqui 100x16 é uma das últimas levas Ou o disco da Ébicos Eles pararam Deixa eu fazer Capacitor Canequinha Ok 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 Vamos lá. 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 O show. Vamos lá. 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 Vamos lá.